Pessoal deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, eu estou sem o inversor, o inversor está com defeito, é necessário verificar qual que funciona e qual que não funciona, baseado na construção interna deles, então eu fui colocando o que dá para colocar, o teste ali desligou, vou ligar novamente, olha só aqui, 160, 159, são 12,46, com dois liquidificadores, não está só com água normal, certo, esse aqui está com aquele, como é, polpa de, está vendo aí, congelado, então é pesado, certo, vamos ver, já tem o consumo, já, vamos medir aqui em um dos cabos, com bastante cuidado, você vê que aí está em AC, não mede, tudo bem, então vamos lá, tirar aqui, vamos colocar aqui em DC, zerar, vamos colocar aqui no fio novamente, agora nesse momento temos 628 mAh, porque tem mais alguma coisa ligada, certo, ainda não testei, vamos lá, vamos testar aqui, não testei as outras coisas, eu queria fazer esse teste para que, vocês, vocês vejam que é possível, tá, então vou deixar aqui ó, vamos deixar ali, estrategicamente ali, pendurado aqui, eu vou ligar agora, acionar, ó, temos 145 volts, 2 liquidificadores funcionando, 640 mAh só, é, a batedeira, eu liguei a batedeira, ela é um pouco diferente, vou desligar aqui um pouco aqui, pronto, a batedeira, ela é um pouco diferente, né, o sistema dela aqui, deve ter o rebobinamento, o embobinamento dele é diferente um pouco, ou a quantidade de coisas já excedeu um pouco, devido também a posição solar, né, já é, já vai dar o que, deixa eu ver mais ou menos aqui, novamente, é, como, como, realmente, são 2 e 48, já é 3 horas, já a posição aqui solar, aqui em cima dos painéis aqui, já, já não é mais favorável para fazer esses testes, mas dá para perceber que uma só coisa funciona, né, não é emergência que é perfeito, ó, deu para fazer aí a, o suco, né, vou mostrar mais ou menos aqui, ó, temos 160 volts, voltou de novo, novamente ao, ao consumo que estava, é, 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 é interessante que o consumo do, no amperímetro aqui não cai muito, vamos testar aqui, novamente aqui, mas se forçar mais um pouco, aí ele vai, é, vai, aumenta o consumo, diminui um pouco a voltagem, né, como eu estou trabalhando com aparelhos que são 220 volts, né, eu estou trabalhando ele com a, não com a força total, né, do jeito que, do jeito que está aqui, dá para utilizar uma furadeira, outra coisa aí, ó, aqui em cima, aqui, ó, aqui como vocês podem ver, foi meio improvisado, os cabos aqui, está tudo aqui, está passando aqui a voltagem por aqui, ó, tem que ter cuidado nesse tipo de ligação, pessoal, que você está arriscado, arriscado, arriscado a levar um choque, né, que aqui é voltagem alta, né, então não brinca, não pega na tomada, não pega nos, nos cabos do, do, nos cabos, depois que está montado aqui, do jeito que ele está aqui, ele realmente pode dar choque, certo, então muito cuidado, essa montagem aqui não é para fazer, é, esporadicamente não, isso aqui é, para quem entende, certo, mas, é porque eu liguei, tirei todos, estava em paralelo, né, e aí esse aqui, eu não tinha percebido, né, no dia que eu fiz a ligação em sério para fazer esse teste aí, eu vi que ele estava desligado. Tem umas ideias aí, vocês fazem aí, ganha muita visualização e não dá nem uns créditos para o meu canal aqui, que eu comecei com energia solar há muitos anos, vocês já sabem, quem é inscrito no canal mais antigo já deve saber, né, então eu tenho uma ideia de colocar esses ultracapacitores em série com a saída de alta voltagem, certo, sendo que como eles estão todos em paralelo, claro que eu vou ter que colocar todos em série. Eu ainda não sei se eu vou poder fazer isso, pois eu não sei qual a capacidade que eles estão, né, certo. Se alguém for fazer, né, pelo menos dá os créditos ao canal aqui, porque tem muita visualização, às vezes é um canal que está começando, e eu tenho as ideias e tenho até como ajudar esse canal que criou esse vídeo, certo, se alguém for fazer primeiro, antes que eu. Porque a ideia que eu tenho aqui é colocar esses ultracapacitores para que amenizem, anul, quando nublar, certo, passar nuvens e tal, para que o sistema não desative. Até agora, uma coisa que quero falar para vocês, não tem desativado, por quê? A voltagem é alta, a amperagem é baixa de consumo, certo, então o nublar continua funcionando, as lâmpadas, a TV, né, certo que quando for ligar um motor, assim, claro que diminui um pouco, né, mas se tiver muito nublado, mas se tiver ainda uma incidência solar pouquinha entre as nuvens, funciona. Então eu não tenho tido essa preocupação, não. Mas a minha ideia é colocar os ultracapacitores, como a amperagem dos ultracapacitores é muito alta, né, eles podem sustentar por mais tempo, devido a amperagem de consumo em voltagem alta ser pouca. Sendo que, tem um detalhe, os painéis, talvez não tenham capacidade de carregar a tempo, se eles tiverem uma grande descarga, né, um descarregamento muito alto, se tiver muito consumo de energia dos átomos, muito aparelho ligado. Mas... Mas aí, os ultracapacitores, eles têm, eles já são prontos para isso, eles são para usar em alta voltagem, visto que, quando a gente consegue aquelas placas que vem todos, que vem vários deles, tem lá escrito 175 volts, eu não tenho nenhuma placa daquelas aqui agora. Mas quando você vai tirar eles das placas, tem escrito lá 175 volts. Então a ideia era utilizar os ultracapacitores para manter um pouco, né, mas até agora não há necessidade não. Então, sobre o arco voltaico, o arco voltaico que forma quando você desliga os aparelhos, desliga alguma coisa daqui, eu não tenho percebido tanto não. Claro, a chave, né, dentro das chaves, a gente não vê, né, a faísca, né, mas é pouca. O arco voltaico, ele se dá mais quando você usa resistência, quando você usa uma fritadeira, e o que foi que está bipando aqui, é ali. Usa a fritadeira, aí você vai desligar e dá aquela faísca, mas eu acho que isso aí não vai ser necessário utilizar não. Por enquanto está ok, até resolver o problema do inversor, mas dá para eu ficar utilizando a metade praticamente, acho que metade das coisas da casa aqui na energia solar, ou não, 50, 70%, é, 70% dos aparelhos, eu acho. É, porque micro-ondas, pessoal, não dá, certo? Não faça esse teste porque não é, ele vai queimar, certo? Ele não é para utilizar porque ele tem transformador. Nunca utilize esse sistema de corrente DC no micro-ondas. Pessoal, esqueci aqui um detalhe, ainda estamos aqui, não dá para fazer o teste aqui, eu estava medindo a amperagem, por isso que não deu para perceber, eu estava medindo no lugar errado. Aquilo ali é a saída que vai para os aparelhos da casa. Então, eu tenho que medir aqui dos painéis, né? Aqui, ó, esse cabo aqui, ele vai para ali, certo? Da tomada central onde está tudo, então vamos lá. Vamos saber quanto é o consumo geral. Espera aí, espera aí, AC, DC. DC, DC, está em 2A, né? Aí, pessoal, 600 e alguma coisa, né? Então, vamos ligar agora o liquidificador. Agora deu para perceber que a amperagem subiu. Então, esse realmente é o consumo que era para ter medido, certo? Aqui, eu desliguei aqui, derramou aqui uma água aqui, ó. Eu não vou arriscar não, mas... A amperagem está me passando. Ó. Então, é isso. O consumo vai dar mais ou menos uns 2A, mais ou menos, aí. Em uso, os aparelhos. É que eu estava medindo no lugar errado ali. Ali já é a metade dos aparelhos. Então, eu tinha que medir total, né? Ok? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.